Gente, já voltando aqui com vocês. Acabamos de finalizar um vídeo, né, André? Tá postando outro. Por isso que o André tá com a mesma roupa, gente, né? Que ele não tomou banho, não, né? O dia seguinte, não. Hoje ainda é o mesmo dia. Aí, gente, já começou já a fazer essa parede. André já vai deixar essa paredinha aqui pronta, porque tá chovendo. Não tem como mexer na base ainda por hoje. Se amanhã não chover, aí a gente vai fazer a base ali. Mas enquanto estiver chovendo, não dá. Agora mesmo, gente, tá chovendo, ó. Tá um garoando, André, é verdade. Ó, gente, ó. Tá uma chuvinha fraca. Cadê? Deixa eu ver se vai pingar aqui na minha mão. Ó. Tá escutando um barulhinho, né, gente? Gente, ó. Mas tá chovendo. E aí, assim, trouxemos uns tijolos pra cá. Uns que estavam mais secos. Na verdade, enquanto eu editava o vídeo de hoje, André veio trazendo esses tijolos. Os que estavam por cima, aí estão mais secos. Aí, é a primeira vez, gente, que ele tá mexendo com esse tijolão, ó. Ele nunca mexeu. André nunca fez, né? Nenhuma da nossa construção aqui tem esse tijolo grande. Eu até esqueci de falar pra vocês que mais cedo eu mostrei os tijolos. E aí, eu não falei o tamanho, nem que a gente tinha comprado. Um diferente. Esse aqui é 19 por 29. E o normal que a gente usava era esse aqui, ó. Que é 9 por 19. Olha a diferença, gente, que ele é, ó. Ele equivale a um tijolo e meio, ó. Hã? Por que você tá fazendo isso? Por quê? Como assim? Ele tá me enganando, coitado. Ele é grande, viu? Se eu fosse usar o tijolinho que tá aí na parede, saia tudo? Saia tudo pulando. É, saia de ponto fora. Não, agora se viu que é grande. Não, mas o que você tá achando, André? Esse grande é melhor? Depende. Hã? Depende. Como? De quê? Depende de quê? Se eu achar um pequeno, um grande, um pequeno. Esse aí é mesmo. Você pode olhar o número, André. Então, quando você for ver, olhe. Hã? 29 por 19? 29 por 19. Uai, André. Então, veio uma forma errada aí. Você já viu? É, porque, ó. Esse aí também é 19 por 29. Eu já falei, eu pedreiro não pedreiro. É. É o pedreiro ou os fabricantes de tijolos, né? É. Tem que começar a comprar ela. Olha aqui a expressão gigante. É, gigantesca mesmo a diferença, ó. Eu acho, André. Enquanto tá mole a massa, né? E aí, já deixa ele fora. É. Tá vendo, gente, como que é as coisas, né? Ó. Eu vou colocar ele aqui, gente, perto do outro, pra ver. Olha, André, olha. Olha a diferença, gente. Olha a altura, ó. Essa é a altura. É. É mais alto o outro, André. Não é? É. Uhum. Olha, gente. Olha o bitelão que é o outro, ó. Olha aqui, ó. Ele passa. É. Aí dá diferença. É. Aí dá diferença, né? Hum. Olha a diferença aqui. É, ó. Uhum. Isso. Olha lá, gente. Tá vendo? Meu pedreiro já tá sabendo, gente, até diferenciar os tijolos. Você não sabe nem falar. Não. E aqui, ó, gente. Vai ficar uma janela aí no meio. André tá só finalizando essa parte aqui que ele tá finalizando pra já fazer a marcação já da nossa janela. Que vai ficar aí uma janela. que depois eu quero deixar uma janela aqui de vidro pra clarear a casa e tudo, gente. Vai ficar top. Vai ficar bem bonita. Ó, gente. Agora são... Credo. A parede, na verdade, não, porque eu tô toda suja, gente, de barro, de cimento, de tudo. Não teve como gravar mais porque meu celular descarregou. E aí, assim, eu levei pra carregar lá na casa da Adriana, da minha cunhada. E só agora, gente, foi em seis horas que eu fui pegar ele lá e fui arrumar a capa do vídeo e tudo pra liberar. E aí, assim, não tive como gravar mais. Aí, agora voltei com vocês de novo pra gravar um pouco, né, da nossa noite. Um vlogzinho da noite. Olha as condições, gente, da minha mão. Mas eu vou mostrar aqui primeiro a parede. Já já tá o formato, gente. Já tá com a janela e tudo. O meu marido tá ali, gente. Todo sujo. Eu tô suja, ó. De barro, de tudo. Mas, André, gente, tá pior. Olha. Aqui as condições dele, ó. Espirra, né, gente? Ele foi, gente, lá na minha cunhada, lá na Adriana, pegar umas mandiocas lá. Mas, gordo, o gordo tava te ajudando, né, Erano? Ó, te retirando, mas eu só queria pesado isso aí. É um pezão, né, André? Você precisou dos dois pra tirar? Uhum. É muito grande, gente, a plantação. Eu nunca vi. É o quê, André? Dá uns dois metros, não dá, o pé de mandioca? Tá. Tá, André. Gente, amanhã, quando eu descer lá pra baixo, aqui, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês, ver. Gente, eu não tô exagerando. Eu nunca vi. Gordo, André. Ele não é muito alto, né? Ele é baixinho. Mas o pé de mandioca que ele plantou... Eles cresceram. Cresceram, gente. Cresceram demais. Borde de cascar, né? Uhum. Quem de cascou, gente, a mandioca e colocou aqui pra cozinhar foi André, porque eu tava arrumando o vídeo, editando a capa. Você me explora. Cala a boca. Você me tá numa estoura de falar que eu exploro. Quando vai ver o povo, vai chamar os fiscais do trabalho pra André, uai. Tá passando da hora. Ele tá com cara, gente, que é explorado? Uhum. Ó a cara de cansado. Aí ele colocou, gente. Mas o café foi eu que fiz. Eu fiz o café e ele... É... De cascoar a mandioca, fez o resto, ok? Colocou aqui pra cozinhar. Eu não lavei prato ainda, gente. Que não tive tempo de lavar os pratos do almoço. Nada disso. Aqui tá uma bagunça, ó. Mas amanhã eu lavei esses pratos. Hoje não. Hoje eu não mexo com prato mais de jeito nenhum. Deixa eu mostrar a mandioca aqui que o André colocou no... Ó, gente. Ele colocou aqui nessa panela. Isso aqui é carne já. Que tá esquentando também. Isso aqui já foi o feijão. Que esquentou. Já tá quentinho, ó. Tá assim. É... O arroz. Ó. O arroz também já foi esquentado, gente. Ó. Demos uma esquentadinha nele. Pra gente poder jantar. Mas, André, você vai comer mandioca com ovo ou com carne? Mandioca. Você passa com ovo. Eu acho que eu vou. Tá bom. Ó, gente. A nossa luz, né? Lâmpada. Energia. Não vou nem mostrar mais que vocês já viram duas aí, gente. Ó. É na bateria e tudo, né? Pros novos que estão chegando aqui. Não é energia elétrica que a gente tem ainda não, André. É do fogo que tá indo. Aí. Ah, André. Você falou que faltava eu colocar o sal, né? Sal. É. Nossa, André. Mas foi bastante, viu? Adriana falou, gente, que essa mandioca é tão boa. Adriana disse que em cinco minutos, André, ou foi dez, ela tava cozida já. Pressão? Não, sem ser na pressão. Aí, eu vou colocar o sal, que André não colocou ainda. É. Aí, eu vou colocar. Olha, gente, como é que tá aqui a bagunça. Hoje foi só a construção. Na parte da tarde, eu nem tive tempo de arrumar essa bagunça aqui. É massa mexer com essas coisas. Aí, não deu muito tempo. Aí, aqui eu vou colocar o sal, ó. Já. Pra gente cozinhar. Não sei pra que que o André colocou com a tampa assim, ó. Nem tem pressão, aí. É porque aí ele dá um vapor ainda lá dentro. É, André, dá mesmo, verdade. Deixa eu arrancar agora. Deixa eu fechar. Ah, fechei. Arrumar aqui o fogo. Apaguei, acendi ele mais ainda, ó. Ah, André, uma coisa que eu lembrei. Olha o que eu esqueci, gente. Tá na panela o fogo. Tá, não? Tá lá, tá na panela. Olha o que eu esqueci, gente, de mostrar pra vocês a parede, ó. Deixa eu arrumar aqui pra mostrar pra vocês, pra vocês verem, gente, ó. Falta só a André terminar ali em cima, ó. Se a André terminar aquela fila ali, ó, de cima, tá faltando. E a André também já colocou concreto aqui, nessa parte aqui, pra base. Amanhã, isso aqui já amanhece firme, pra gente poder levantar a base. Mas, olha, gente, olhando daqui. Agora, a André tava até falando. Agora, a gente não vê a estrada mais, não. Só a janela, André. Olha como já tá grande, gente. E aqui a gente não vai colocar paredinha no meio, não, né? Vamos deixar aqui, pelo menos por enquanto, né? Aqui que você tá lá? É. Não, vamos não. Ui, lá vai eu caindo. Deixa eu afastar aqui, gente, pra vocês verem melhor. Mas o André tá ali, gente, bem na direção da janela. Ele podia ir pra outro lugar, pra não ver a frente, mas ele tá em direção à janela. Não, eu tô falando afastar, pra não ficar curiando da janela, uai. Mas eu tenho que fazer isso. Deixa eu afastar. Deixa eu adaptar, ok? Ó, gente, eu vou afastar aqui, pra vocês verem. É o tamanho que ela já tá. Amanhã, André, fecha aquele espaço ali. Acho que ele vai fechar. Mas, olha, gente, como que já tá. Olha ele lá sentado. Olha se ele não tá em direção à janela, gente. Não, vou tentar. Você que tal, uai? Deu, André. Deu pra ver. Tá vendo, gente? Quando rebocar, que ela tiver toda rebocadinha, ela vai ficar bem bonitinha mesmo. Agora, gente, já são 6h52 da noite. Olha, vamos virar ali. E tá parecendo que tem energia elétrica mesmo, André. Aí, ó. Vamos aumentar o tempo aqui, gente, agora. A gente tá querendo que não chova hoje de noite, pra não descer o concreto que a gente colocou ali, ó. Aí tá, assim, ó, Branquinho, onde tá ali na estrada. O gordo saiu ali. Ele tá ali curiando o gordo de olho, ó. Tá vindo aqui agora, ó. Oi, Branquinho, boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Branquinho? Olá, olá. Tudo bom? Como é que você tá? Ele fazer nossa janta. Ainda tem tijolo por aqui, ó. Porque a gente terminou, já era de noite, quase. Aí, assim, não foi guardado. Tá com sono? Jesus amado. Aí não guardamos esses tijores. E André Topo vai chamar o fiscal do trabalho pra cá, viu? Você para com isso? Seu peste. Olha, gente, se ele não tá com cara de pedido de socorro. Olha os pés. Olha a cara dele, ó. De cinco horas da manhã. André, para com isso. Uai, André, então, se foi de cinco horas, o que você fez aqui? Que eu não tô vendo muita coisa. Eu ia almoçar umas doze e meia. Às doze e meia foi mesmo hora que você almoçou, uai. Aí, ó, trantei, ó. Trantei, campinei, fiz concreto, fiz parede. E vai? Nossa Senhora, vou olhar a minha mandioca, gente. Que eu não vou importar com o que André fale, não. Que é ave maria. Lembra, gente, que eu até falei que eu ia lavar roupa, André. Deixei até as roupas de molho. Tá lá até hoje? Tá de molho até hoje. Pra você ver o tanto que eu trabalhei hoje, que eu não tive tempo nem de lavar roupa. Tá lá dentro do banheiro. Amanhã é que eu vou esfregar essas roupas. Porque hoje, gente... Vai mandar eu. O que é que você falou, André? Vai mandar eu fazer isso de noite, enquanto eu descanso. Pare com isso. Vocês viram, gente, eu falei que eu ia lavar a roupa, né? Amanhã ele falou que eu vou mandar ele de noite. Enquanto eu descanso, você tá lavando roupa. É, mãe, que é assim que faz essas práticas. Eu vou demitir esse funcionário meu, gente. Sério, nossa senhora. Eu agora, gente, vou aproveitar. E eu não costumo tomar banho muito cedo, não. Mas hoje eu vou tomar um banho, porque... Eu tô tomando banho tarde e a água tá ficando muito, muito gelada mesmo. Aí eu agora vou tomar um banho também. E eu tô muito suja, gente. Olha as condições que a pessoa tá aqui. Você vai tomar antes da janta? Então, André, já tô indo tomar banho agora, porque eu já me livro do banho. Quando eu tomo banho, eu vou cair na cama. Hã? Quando eu tomo banho, eu vou enrolar. Não, eu passei o dia inteiro hoje com vocês aqui, gente, gravando suja e tudo, né? Agora merecem tomar um banho. Então, eu vou tomar um banho agora, porque aí eu tiro esse cansaço também todo que eu tô. Enquanto isso, a mãe já vai com a cozinha pra gente poder comer, André. É. É, não é verdade? É, não é verdade não, né? Eu já preparei o chuveiro, a mangueira, ó. Cês tá vendo, gente? Ela vem aqui, ó. Tem vez que André passa, é, por ali, ó. Por aquela janelinha ali do... Deixa eu ligar aqui o flash, que cês vão ver melhor. É, por aquela janelinha ali, ó, do closet. Tem vez que André passa ela por lá. Deixa eu desligar de novo. Desliguei o flash de novo. Só que agora a gente arrumou uma ideia mais fácil pra gente não ter que tá pisando na lama. Depois que toma banho pra desligar a torneira, nem nada disso, ó. A gente puxa ela por aqui. Como o André já deixou essa torneira aqui assim, ó. A gente só liga ela e toma banho, ó. Já vou deixar ela ligada. Ó. Hã? Olha aqui. Onde tem um chuveiro. Vamos tomar banho, gente, agora. Tá escuro, ó. Não, lá só, né? Escuro. Hã? Você liga assim, vamos tomar banho, gente, agora. Não, lá só. É, eu vou só tomar banho, né? É. Isso. Deixa o pessoal aí. Ó, gente. Banho tomado, mas eu não lavei meu cabelo. Meu cabelo tá até sujo, gente. Confesso que tá sujo. Só assim, que pra lavar o cabelo de noite, com água fria, do jeito que tá, ninguém merece. Não dá conta. Eu deixei pra lavar amanhã. Amanhã na parte da tarde, assim, quando fizer um sol bom. Aí eu vou e lavo meu cabelo. Porque agora, gente, não dá conta. Aí o André foi tomar banho. Ele disse que não ia tomar banho agora, né? Mas resolveu tomar. Eu vesti até um casaco, gente, assim, porque tá fazendo frio. Tava um pouco frio. Depois que eu tomei banho, é, a coisa piorou. Ô, André, por que você tirou a mandioca do fogo? Cozinhou? Credo. Ai, gente, diz o André que cozinhou a mandioca já. Por isso que ele tirou aqui da parte da frente, ó. Aqui, vamos ver. Nossa! Cozinhou mesmo. Vou escorrer, André, senão ela vai virar uma papa. Se eu não tinha o tanto que cozinhou rápido, eu vou escorrer ela aqui da janela mesmo. Se ela tiver algum bichinho, algum cachorro aqui. Tem, não. Tem nenhum animalzinho aqui, não. Tirar a água dela. Toda. Gente do céu, olha. Que delícia. Eu não vou nem comer arroz hoje. Vou comer só, é, mandioca mesmo. Vou fritar o ovo. Aqui também. Você vai querer ovo, André? Vou. Vai. Então, fritar o ovo pra mim e pra André. Fritar o ovo pra mim e pra você. É. Tá lá dentro do banheiro. É. Desligar? Desligar? Aí, vou fritar o ovo O difícil aqui é achar Um trem pra quebrar o ovo Tem que ser isso aqui Tudo bem? Tá limpo? A torneira desliguei André, mandioca virou? Nossa Tô experimentando agora Muito boa Aqui fica fácil de mexer, né? Muito Agora a gente tá limpo Agora a gente tá limpo Boa Boa demais, olha A gente tá limpo Não tá bom, mas também não tá tão ruim Tá com maçã, né? Pelo menos Não, olha como é que ele tá feio Você viu André que o concreto começou já a ficar duro? Esse concreto aqui, né? Uhum Já ficou? Já ficou firme Não, quem pisou nele foi você, esqueceu O que vai? Você esqueceu que eu fui nele Quer pegar a mangueira? Quer pegar a mangueira? Não sei se André também vai comer Ou você vai comer arroz Você vai comer arroz e feijão O que você vai comer, André? Arroz e feijão O que tiver? O que tiver? Tem o que mais? O que é que o André tá com cara de cansado? E ele hoje não trabalhou muito, não? E é mesmo, gente Hoje ele tá com a cara de cansado Mas ele não trabalhou muito hoje de jeito nenhum Jantar, gente Jantar aqui hoje não teve merenda Quer dizer, ele teve Eu que não merendei Mas tinha bolacha também Não teve falta de merenda, né? Mas come quando tem, né? Quando tá? Ah, só gosto de pãozinho com queijo Queijo, essas coisas simples, né? É, esse negócio de pão com manteiga, ovos, não Isso aí não é pra tu, não, hein? Não é Eu comei coisa grampina, caviar O que é caviar, André? Nunca vi, só ouço falar Jesus, meu amor Eu tô falando porque eu ouço Ouço falar, mas nunca viu, né? Nunca viu, nem comeu Nunca vi, nunca vi nem comer Só ouço falar Tá certo Errado Não tá Nossa, André Aparece aqui, por favor Sujou a toalha que eu tinha colocado Tão limpinha Você tem apanhado agora, hein? Por que que você tem o couro, hein? Você não quer comer, não? Não, eu vou comer com gato Vai ter de gato? Não, põe isso Isso aqui só Não, o que que é isso? Tá mais ladinha também Ah, essa é porra Então eu vou fazer com o pratinho Com o pratinho, né? Vou abrir agora Ó, gente, aqui Daqui a pouco você vem e come mais Não, quem vem e come mais? Café, mandioca e ovo A gente tá derretendo, gente A mandioca Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó Mas está derretendo Vamos sentar aqui no nosso banquinho Não, nem entrada nada Isso aqui é a comida inteira A mandioca vira tipo um purê Eu não tenho que ter essa mandioca fazer um caldo também Ela é muito boa Manteiga Já que você não colocou carne Já que você colocou arroz Já ovo É, mas colocava o ovo também E a carne Eu gosto de comer Só que é melhor que não comer Vou curto Uhum Né? Uhum Toda comida que eu fiz É mesmo, não é? Toda? Toda? Fazer pipoca Pipoca Você já fez poucos em cinza? Não lembro, não Eu achei que você nunca tinha feito um Eu fazia Colocava dentro de uma panela de barro Um monte de cinza Uhum Colocava milho de pipoca Ou milho normal mesmo E aí coisava com a cinza Eu quase não ia ter feito isso Eu só que não lembro E aí quando eu comeia a gente Ficava assim, com a mão Uhum Pra tirar a cinza Fica só o caroço Nem a pipoca era Era o caroço, né? Não, não chegava a estourar, não Uhum Uhum Estamos já Graças a Deus Barriga cheia, né? Tá com a barriga cheia? Tava coçando a cabeça Onde? Tava coçando a cabeça? É É de preocupação Ou é de quem? Que hoje? Ai, piu Ai, piu Ai, piu Do céu Você nem tem isso, André Jesusão Eu penso que tem a coça Hã? Eu penso que tem coça Gente do céu André, sério André Ele tá Deve tá assim, gente É porque tá com sono Não é possível uma coisa dessa, não Não, finalizar em pé já Vai Aí, gente Assim, já vou finalizar o vlog Com vocês Queria só passar um pouquinho A noite aqui com vocês E pra vocês também, gente Ver É A nossa parede, né? A nossa Salinha já pegando forma Amanhã, se Deus quiser Vamos começar já firme e forte Também agora na construção Lá, né? Não, amanhã Que fogo? Você começou hoje? Porra, eu achei que é um mês Parece que não vai chover Você não meteu três fogos por mês, né? Poxa, mas ainda não chegou o mês Não? Não Ah, tá Aí, hoje não vai chover, gente Eu acho que o céu não está muito bonito pra chuva Então eu acho que amanhã não vai chover Amanhã, se Deus quiser Vamos fazer a parte ali da base E quem sabe levantar um pedaço da parede, né? Não sei Vai depender do meu pedreiro aqui Mas ele agora tá bem mais... Vai lá Não Tá mais... Como é que fala, gente? Não Tá mais... Lento Não Rápido Tá mais rápido, gente Um pouco Que mais lento Tá mais rápido Um pouco E aí, se Deus quiser Amanhã, vamos ver O que vai dar pra gente fazer aqui Mas tudo que for fazendo Eu vou gravando, gente Eu vou mostrando Aqui no canal pra vocês Agora, gente São sete e cinquenta e quatro E eu posso ter certeza, gente Agora vou finalizar com vocês aqui Vou só escovar o dente E vou dormir, gente Porque eu tô com sono Hoje eu tô com sono Mas um sono mesmo Eu acho que eu tô de olho... Dormindo De olho ardendo Como se diz, né? Mas é isso, gente Tchau Fiquem com Deus Que Jesus Cristo abençoe muito A vida de vocês Tenham uma boa noite pra vocês, gente Um bom dia, amanhã e uma boa tarde Então é isso, gente Tchau Fiquem com Deus Tchau, galera Tchau, gente Fiquem com Deus